Cara, tem que ser fêmea nível bom, hein? Mano! Olha o nível daquela ali, 730! Salve, galera! Beleza, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série aqui, gente, de Ark e Anunnaki. E, galera, hoje vai ser um dia top, porque é o dia da gente enfrentar o nosso espino alfa, tá? Ah, Vagante, você não ia domar um giga elétrico e tal? Gente, não tem no mapa, então, infelizmente, não tem muito o que eu fazer. O que eu tenho pra fazer é caçar alfa espinossauro, pra mim, alfa espinossauro, que a gente precisa evoluir aqui na base. E, olha, eu vou com o nosso choque espino, com certeza, né? Nosso beta aqui, o grande faísca, porque, gente, ele é o mais forte que a gente tem. E também eu quero mostrar pra vocês aí, que acompanham a série, a evolução da base, gente. Olha só como evoluiu pra caramba, gente. Eu coloquei alguns holofotes aqui e também fiz aqui nosso mural, gente. Olha que top, gente. Olha só como ficou top a nossa base murada, gente. Ficou muito insana, tá com iluminação muito top, tá? Muito legal. Mesmo o nosso estufinho aqui também, gente, ó, toda estilosa. Já está irrigada, tá bem, ó? Ela só falta que a gente faça plantação, que vai ser brevemente, tá, gente? Porque, ó, a gente já tem aqui, ó, tudo praticamente preparado. Só falta esse Doug B. vacila aqui, ó. Fazer o que é dele fazer, que ele não está fazendo. A automação aqui, ó. Ahn, eu já ativei tudo, véi. Só que o safado, ele não quer fazer o que é de se fazer, esse sem vergonha. Ó, eu vou só colocar, ó. Vou tirar esse aqui. E o passivo eu vou deixar. E pop generator, battles, pop. É isso que ele tem que fazer. Senão não vai dar certo, gente. Ahn, vacilinho não quer fazer os negócios, ó. Olha, olha, olha. Fertilizante, ó. Bora ver, seu safado. Será que eu vou ter que colocar outro Doug B? Esse safado aqui não está funcionando, gente. Hum, complicado, véi. Ele não está gerando os meus, os meus fertilizantes. Depois eu tenho que ver qual é que é disso aí, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Mas tudo bem. Esquece isso. E vamos partir aqui, gente, para a aventura, gente. Ó, vamos pegar o nosso espinão, tá? Cadê ele? Ele ficou ali para trás. Beleza. Vamos pegar ele e vamos em busca de espino, gente. Tem três áreas que eu quero olhar, que tem bastante espino. Só que uma delas é aqui tão perto que eu vou nela primeiro, tá, gente? Ó, a gente vai sair por aqui, ó. Eu coloquei quatro portões, gente. Que é para não faltar saída e nem entrada aqui na base, beleza? Vai ser top, ó. Vamos passar por aqui. Olha que bacana. Ali já tem um dodozinho querendo prevalecer. E é bem aqui, gente. Aqui na frente costuma ter bastante espino, véi. Ó, já vamos chegar aqui com tudo, véi. Porque aqui tem espino pra caramba e eu quero ver se tem aqui hoje o que a gente quer. Ó, bora ver, ó. E logo hoje que a gente veio atrás, não tem, gente. Ah, tem sim, tem sim, ó. Tem um ali, gente, ó. É fêmea? Não, é um macho, cara. Infelizmente é um macho. Mas, olha, é nível 700 e pouco, gente. Um macho nível 700 e pouco. E, cara, eu vou tentar enfrentar esse cara aqui só pra tentar ver aqui, ó. Ah, eu consigo. Olha lá, ó. Beleza, ó. Ele dá dano. Ó, o dano que ele dá em mim não é lá essas coisas. E ele também nem chega muito perto de mim, gente, ó. Ele tem 28 milhões de vida. Ou seja, dá pra gente enfrentar assim com tranquilidade esse bicho aqui, cara. Ó, ele dá um dano bacana até, véi. Se ele chegar perto, é porque ele não tá realmente batendo em mim, velho. Aquele dano lá foi de refletir que eu tomei, tá? Eu acho. Caraca. Mas, ó, dá pra enfrentar ele tranquilamente, cara. Eita, nossa, véi. Olha lá o dano que ele dá. Ainda bem que eu tenho muita vida. Então, esse dano aí chega a ser pouco, entre aspas, tá, gente? Mas ele é forte, cara. Ele é tanque pra caramba. Nível 710, mano. O bicho, véi. Ele é muito forte, cara. Muito forte mesmo. Só que ele é macho. Então, ele não vai me dar nada a não ser recurso, tá, gente? Eu quero ver muito qual é o recurso que esse cara aqui é capaz de me doar. Mano, tô louco aqui. E, galera, olha. Eu quero avisar vocês o seguinte. Em breve vai ter um vídeo aí no canal, cara. De eu abrir os meus primeiros pacotes aqui da parceria arcade que eu vou receber, tá? Eu tô muito feliz. Eu não sei quando vai ser. Eu sei que eu vou resgatar vários prêmios no dia 18. E eu quero compartilhar com vocês eu recebendo esses prêmios, tá? Porque se não fossem vocês eu não conseguiria essas coisas. Então, deixa seu like aí, gente. E vamos continuar apoiando aí o Mano Vagante que vocês estão me fortalecendo cada vez mais. Principalmente aqui na série Anuná que ela tá indo muito bem. Então, gente, ó. Bora bater uma metinha nesse vídeo. De... Olha, eu não vou pedir muito. 100 likes, gente. 100 likes de lindos aí. Eu sei que vocês conseguem. Você que tá assistindo agora. Deixa o seu joinha se você não deixou aí. Que eu garanto que a gente consegue essa meta. Olha, nossa estamina acabou. Isso é um problema. Mas a vida dele, ó, gente, ó. Já drenou praticamente toda, velho. Isso é ótimo. Ou seja, a gente consegue sim derrotar um espino desse patamar aqui. Nossa estamina acabou. Mas eu tô continuando a atacar. Olha lá, ó. Bora, bora. Beleza. E agora pancada. Toma. 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 Na pancada, na pancada. É isso. E o que ele me dropou foi... Bora ver aqui. Ixi. Nossa, ele me dropou um monte de coisa, gente. Só que eu esqueci de limpar o inventário do meu espino. Como eu tive live ontem. Cara, aqui tá cheio da tranqueira, velho. Nossa, quanta coisa, gente. Misericórdia, velho. Caraca, eu tô rico, velho. Isso aqui se eu grindar, gente, é vitória na vida, tá? Vitória total, velho. Tá louco, mano. Olha isso. Nossa, velho. Essa sala aqui é de titanossauro? Hã? Argentinosauros. Argentinosauros. O quê? Gente. Argentinosauros? Na moral, velho, isso não existe, velho. Não é possível, cara. Deixa eu pesquisar isso, velho. Argentinosauros? Meu pai eterno. Não é possível, não. Ah, eu vou pesquisar, que não tem condição. Argentino. Vou botar aqui, ó. Para ver se aparece algum. Não tem isso, velho. Aqui vai precisar Argentavis, né? Ó, Argentavis. De todo tipo. Argentavis, Argentavis, Argentavis. Nossa, quantas Argentavis, né? Ó. Nossa. Infinita. Argentavis pra caramba. Alfa Argentavis. Blá, 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 blá. Tem um monte. Cara, que loucura, né? Esse negócio aí. Argentinosauros é sacanagem. Tá, disso eu já desativar esse negócio ali. Beleza. E vamos em busca de mais espino. Aonde, vagante? É só a gente seguir o lago aqui, ó. Que a gente vai ter chance de encontrar espino. Ih, Dodor Rex. Não. Aí, corre. Corre, 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 Dodor Rex. Aí, ó. Por esses lagos aqui, gente, ó. Costuma ter espino, tá? E, ó. Basicamente, ali na frente aqui é o esquema. Ó. Boa. Vamos descer aqui, ó. Nossa espina, ele tá exageradamente rápido aqui na água. Mas, tudo bem. Caraca, velho. Onde eu vim parar? Uh. É, realmente, o bicho com muita velocidade fica zoado, gente. Mas, a questão é. É que ele não tá tão rápido. Ei, velho. Esse bicho aqui vai me dar trabalho, hein. Será que ele é agrimim? Eu espero que não. Eu vou passar direto aqui, ó. Uh. Que o que eu quero chegar é pra cá, ó. Ó. É por aqui mesmo que a gente vai poder encontrar alguns espinos, gente. Então, a gente vai ter que passar aqui, querendo ou não. Vamos ver se a gente acha os espinos que a gente quer. Se a gente não encontrar, tristeza, tá, gente? A gente vai ter que ir nas outras áreas. Tem várias áreas que a gente encontra espino. Então, tá tranquilo. Eu sei que tem uma, gente. Que tem um monte, tá? É lá... É lá perto daquela floresta vermelha. Lá tem bastante espino. Sempre tem, cara. Principalmente espino Prime Alpha. Ó. Vamos chegar aqui na frente. Vai ter uma vida roxa ali. Eita, cara. Ah, a vida roxa é do bicho de... Faz sentido. Ó um espino corrompido aqui. Vamos derrotar ele, gente. Aqui, ó. Derrotar os bichos, gente. Abre... Mano, o bicho é forte, velho. Vai zoando. Acha que o bicho era fraco, velho. Aí, ó. Esses bichos aqui, eles nos atrapalham, gente. A gente spawn, tá? Então, a gente derrotar esse tipo de criatura e spawnar outros. Tem um bicho de vida azul ali. Eu não quero saber. Vamos cair fora. Aprendi muita coisa na live, gente. Com a galera. A galera me ensinou muita coisa. Inclusive, o Camon, velho, me ensinou muita coisa. Ó. Muito bem. Ó, vamos passar direto aqui. E vamos tentar chegar lá na outra área dos espinos, tá, gente? Ó. Essa área aqui, pelo jeito, tá vazia. Vamos continuar seguindo aqui. E, ó. A outra área, gente. De espino, que é muito top. É... É lá na Floresta Vermelha que a gente vai ter que ir. Mas antes de ir lá, vamos dando umas voltas aqui nesse rio. Que esse rio aqui também, às vezes... Ó, 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 ó. Falei, hein? Nossa, olha isso. Olha o tanto, velho. Se aqui não tiver um... Cara, tem que ser fêmea nível bom, hein? Mano. Olha o nível daquela ali. 730. Cara, só faltou 10 pontos pra chegar no nível mais. Ó, é essa ali que a gente tem que derrotar, cara. É essa dali a nossa, velho. Pô, e ela tá isolada aqui. Perfeito, velho. Pior que tem um macacão aqui. Mas esse macacão aqui, ele é insta, tá? Ele é insta, velho. Ó lá. Ó, é insta, velho. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Acabou. Macacão aqui não é nada, velho. Agora a gente chama a atenção dela e sucesso, cara. Caraca, que forte. Mas bora lá, gente. Que agora... Rapaz, agora o esquema vai ser outra história. Bora. Toma. Toma, vacila. Eita, caraca. Essa aqui é forte, hein, gente. Vamos tomar cuidado. A fêmea é o esquema, gente. A gente tem que pegar o ovo dela, gente. Então, ó. Tem que deixar ela com pouca vida, gente. Olha como ela recupera, cara. Vocês viram? Cara, é insano isso aqui, ó. Eu vou ficar parado. Porque ela tá travada, velho. Eu não vou parar de atacar. Mano, mano. Isso aqui vai ser... Ih, ela tá batendo em mim, velho. Gente, isso não é legal, velho. Ai. Eu vou tentar... Eu vou tentar me ajeitar aqui, cara. Que isso não vai dar ruim. Senão ela vai ficar batendo em mim. E uma hora ela pode me acertar na montaria. Se ela me acertar na montaria... Oh! Adeus, cara. Adeus aqui, hein. Pô, ainda bem que meu spin é tunado no HP, né, gente. Cara. Ainda bem que é tunado no HP. Olha só. Vamos destruir ela. E eu prometo que nos próximos vídeos a gente vai tentar achar o Giga top, tá? O Giga. E de quebra. A gente ainda tem que conseguir o Rex, gente. Que eu quero também fazer o beta deles. Beleza? E hoje ainda eu quero tentar ir lá ver se eu consigo os olhos de Giga no Otossauro, gente. Por que, vagante, olhos de Giga no Otossauro? Por que, galera? Ó. O Camão falou que tem uma taxa de drop do olho de Giga sair dos Giga corrompidos. Então a gente vai tentar catar esses olhinhos lá, beleza? Ó, vamos acabar com esse bicho, velho. Mano, tem muita vida, cara. E é muito resistente, velho. É muito forte. Caraca, velho. Imagina essa criatura domada. Como vai ser insana. E outra. Quando a gente derrotar isso aqui, eu acho que a gente consegue liberar o engrama do nosso espino pra gente evoluir, gente. Aí vai ser outro patamar, cara. Outro patamar. Acho que o evoluído vai ficar mais forte que esse aqui. Eu acho. Não tenho certeza não. Mas beleza. Ó, destrói. Ó, tá com pouca vida. Vamos parar de bater. Agora o esquema aqui é cirúrgico, gente. Ó, a gente vai ter que ir no tapa. E esperar ela pôr o ovo. Ó, vamos no tapa aqui. Ó, ela tá meio travada. Deixar ela com bem pouca vida. Ó, boa, boa. A gente já dá 50 de dano, mais ou menos. 50 mil. Mais uma. Pronto, parou. Pôs? Ela pôs o ovo? Pôs, 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 gente. Mata, 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 mata. Matei. Boa, gente. Cara, eu peguei... Olha a cela que me droppou. Olha isso aqui. Alpha Tiranossauros Tech Saddle, gente. Mano. Caraca, velho. Vai zoando, velho. Mano, eu tô de cara com essa cela aqui. Ela me droppou. Sem zoeira. Mano, isso aqui é o seguinte. Claro que eu não vou grindar. Mas, cara, se a gente grindar isso aqui... Mano, tanto de coisa que isso vai dar. Ah, meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Eu não vou grindar essa cela, cara. Olha o reino, gente. Ô, louco. Morre, reino. Aí, beleza. Brinca, desculpa, gente, pelo grito. Mas eu não... O que é isso ali, velho? Ih, tem um macaco ghost ali. Eu vou cair fora, velho. Isso ali não, hein. Isso ali não. Será que tem algum TP pra corrupt, gente? Coração corrompido. Acho que é aqui, ó. Vamos lá pra... É, coração corrompido. No caso aqui, já que é um... Deve ser lá na área corrupta. Ô, perfeito, gente. É aqui mesmo, ó. É aqui que o Camomo falou que é a melhor área pra gente conseguir os olhos de giganotossauro. Pra quem não sabe, esse mapa é tão grande que ele tem o próprio... Ele tem o próprio bioma de corrompidos, cara. É muito louco. Esse mapa é perfeito, cara. Eu adorei esse mapa. Sinceramente, eu acho que ele se tornou um dos meus mapas preferidos, cara. Ele é gigante, bonito e, cara, muito intuitivo. Ó, vamos farmar bastante coisa aqui, ó. E olha o tanto de nódulo, de coisa que a gente consegue farmar aqui, cara. Que, no caso, isso aqui é polímero orgânico, tá? Quer polímero orgânico? Vem aqui farmar esses bichinhos, velho. Sucesso da sua vida, velho. Você vai conseguir tudo que você quer. Cara, é muito bom. Não só isso, né, cara. A gente pega gel de peste pescador, polímero. Nossa, pega um monte de coisa, velho. Pega coisa pra caramba aqui. Só que o que eu quero é achar o Giga, tá? Eu quero achar o Giganotossauros. Ó, aqui, ó. Giganotossauro. Beleza. Ele disse que tem uma taxa de drop, tá, gente? Do Giga me dá o olho. Vamos ver se a gente consegue aqui o olho desse Giga. Ó lá. E, pô. Consegui dois olhos. Boa, gente. Cara, deu certo, velho. Que da hora, mano. Era isso. Era isso que tá faltando na base. Cara, muito obrigado aí, camão. Tá louco. Cara, é muito bacana. Olho de Giganotossauros, velho. Agora é só encontrar mais e mais Gigas. O segredo é sair limpando todo mundo aqui, né? O segredo é sair assim, ó. Por quê? Porque aqui a gente vai matar tudo, né? E vai tá spawnando mais depois. Cara, ó lá, ó. E o spawn é rápido, hein? Cara, o mal começar a limpar aqui já começou a spawnar. Ó, tem Spino ali também. Raptor mata tudo, cara. Eu só queria saber se a gente consegue, ó, o... Ó, aqui, mais um Giga. Ó, bora ver se a gente pega o olho dele. Ó, ele morreu. Ó, deixou um olho. Cara, que bom. Ó, outro Giga aqui. Mano, ó, sucesso da vida agora, cara. Nunca mais vai faltar olho aqui. Ó, peguei mais dois olhos. Caraca, velho. GG. Mano, tô muito feliz. Olha aqui, ó. Dois Giga, velho. Tem três Giga aqui, ó. Vou matar os três. E deu quantos olhos? Quatro olhos. Mano, perfeito, mano. Perfeito. Perfeito demais, cara. Tá louco, mano. Camão salvando vidas aqui, ó. Aqui, ó. Olha o tanto de Giga que tem aqui, cara, corrompido, cara. É perfeito demais pra farmar. Sinceramente, eu acho que esse é o mapa mais perfeito pra se jogar o Anunnaki, velho. Quem concorda, deixa aí nos comentários, gente. Quem concorda, deixa aí nos comentários. Porque, cara, mapa mais perfeito que esse não existe, cara. Tá louco. Mapa maravilhoso, velho. Ah, eu tô muito feliz, velho, que eu escolhi isso aqui. Tá louco, mano. E eu tava em dúvida entre esse outro, velho. Isso é louco. Se eu tivesse botado outro, eu ia me arrepender demais. Caraca, velho. Muito bom, velho. Muito bom mesmo. Já conseguimos vários olhos se pá, tá? Se pá, a gente consegue evoluir nossos Giga se a gente farmar mais um pouco, né? Só porque não tem tantos Giga agora. A gente já caça praticamente todos, né? Aí a gente vai ter que esperar mais. E, querendo ou não, são 25 olhos que a gente vai precisar, tá? Então, querendo ou não, é muito olho, velho. É muito olho de Giga. Muito olho de Giga. Caraca. Olha isso, velho. Finalmente conseguimos o farm que a gente tanto tava esperando. Vamos continuar aqui, ó, por aqui. Ó, o ruim desse espino, gente, é que ele... Cara, assim, pra limpar a área, eu acho que o outro é bem melhor. O de neve, né? Cara, olha o tanto de bicho que tem aqui, cara. Tá louco? Tem bicho pra caramba aqui, velho, pra derrotar. É, gente. O farm aqui é infinito, tá? O farm aqui é infinito. Ó, espino ali em cima. Top. Cara, pra vocês verem o tamanho desse mapa, cara. A gente roda, roda, roda e ele não acaba. Ele é imenso, velho. Esse mapa aqui é imenso, imenso, velho. Tá louco. Chega você pensar de... Cara, parece que eu tô dentro de sete mapas ao mesmo tempo, cara. Tá louco, velho. É bizarro isso aqui, chega a ser bizarro. Ó, vamos ver aqui na frente se tem Giga. Aqui já começou a ter uns Rex. Ó, o Rex aqui, ó. O Rex, será que ele me dá alguma coisa legal? Vamos derrotar ele aqui. Ó, o Rex me dá só os bracinhos, cara. Eu queria tentar agora também, gente. É o seguinte. Tem uns... É... Garra de Raptor e dente de tiranossauro alfa. Que eu também preciso bastante, tá? Ó, ó o Giga vacila aqui, ó. Me dá seu olho, Giga! Me dá seu olho! Ó, é dois olhos, cara. Ó, tá louco, mano. Isso aí é uma delícia, velho. Que delícia, velho. Oxi. Perfeito. Tá! Mas agora que a gente já sabe que dá pra farmar os olhos de Giga no Tossauro, cara. Que eu tava preocupado com essa... Com essa parte aqui do mod. Ahn... Eu tô muito feliz. Agora vamos voltar pra base, tá? Vamos voltar pra base, né? É... Vagante. Tem alguém que querem me... Bater aqui, ó. Sai daqui, vacila. Tá achando que é ok, hein? Aê! Oxi. Rapaz. E a gente pode voltar lá com o Spino de Snow, gente. Que ele é perfeito pra limpar a área e fazer esse farm, né? Pra gente. Obviamente depois eu vou limpar o meu... O inventário do meu Spino, tá, gente? Só que, ó. Eu quero salvar logo esses olhos, pelo menos aqui. Que é pra gente não acabar perdendo isso aqui depois, cara. Essas coisas mais importantes aqui. Que são chatas pra caramba de conseguir, beleza? Porque se não, a gente acaba uma hora vacilando, pega o Spino na mão aí, esquece do loot e... Puts, a vida. Tristeza total. Mas, ó. Bora ver se a gente consegue evoluir nosso Spino agora. Consegue! Consegue! E quer uma boa notícia, gente? Ó. Eu vou evoluir ele hoje ainda. Bora evoluir ele pra Alpha, velho. Mano. Conseguimos! Finalmente. A gente só precisa do Evolution Matrix. E a gente tem o Evolution Matrix, tá? Porque a gente é rico, né? Então a gente consegue craftar quantos Evolution Matrix a gente quiser. É. Só que, tipo, não dá pra craftar vários de uma vez. A gente vai tá craftando um por um, por um, por um, por um. Porque, tipo, por mais que eu puxe aqui recursos pra fazer vários, eu acho que não dá. Mas eu vou fazer porque... Às vezes eu tô falando besteira, né? Puxei pra fazer 10. Ah, dá pra fazer. Esquece, gente. Falei besteira. Mas tudo bem. Tem 10 fabricando aí. Aí a gente vai ficar sossegado aí de Evolution Matrix, cara. Esse item aí é difícil de conseguir. Mas a gente... Como tá bem farmadinho. GG, né? Ó, vamos colocar esse Evolution Matrix aqui. E o nosso Spino Flame, gente. Super top. Que a gente tava com ele acabado. Que a gente bugou ele. Vamos fazer ele ficar insano, gente. Olha só, cara. De novo, né? Muito bem, Spino. Seja bem-vindo de volta à família. Muito bem. Vamos fazer ele evoluir. Enquanto ele tá... Craftando aí o esquema de evolução. Já vou colocar aqui, gente. Ó, o ovo do nosso Spino Alpha. Pra chocar aqui, é óbvio, né? Olha só, cara. Hoje deu tudo certo, mano. Conseguimos olhos de Giga. Conseguimos muita coisa. E o pior é que a gente conseguiu 13 olhos de Giga. Falta muito pouquinho pra gente conseguir evoluir nossos Giga pra Alpha, gente. Vai ser monstro isso aqui. Tá monstro demais. Bora lá, Flame Spino. Evolui aí. Nossa, olha isso. Cara, olha essa evolução, gente. Isso aqui é o ápice. Mano. Agora sim, velho. Eu vi vantagem, é? Ô, louco. E Spino evoluindo pra Alpha, gente. Essa aqui é a evolução máxima, tá? Que é o Spino Flame, que é a classe mais forte dos elementais. E ele vem filhotinho, velho. Cara, que da hora, velho. Ele literalmente renasceu, velho. Caraca, velho. Que da horinha, mano. Olha lá. Cara, muito legal, gente. Alpha Spinosaurus. Insano, velho. Insano. Vamos jogar ele aqui. Agora a gente tem um Alpha Spino, né, gente? Na base, muito top. Uma fêmea de Alpha Spino. Só que é o seguinte. Vocês estão vendo que ela não é tão forte assim. Ela tem 91 só de dano e 89 de vida. Há chances desse daqui que nascer ser muito, mas muito mais forte, gente. Muito mais forte. Eu achei que o nível ia combinar, sabe? Na hora que a gente evoluísse. Mas não, ele volta pra estaca zero de quando a gente foi domado pela primeira vez. Então, no entanto, não tem muita diferença. Agora vamos colocar esse ovinho aqui, ó. Que é pra gente poder chocar e ter o outro, nosso segundo Alpha Spino na base. É 18 segundinhos aqui, rapidão. A gente choca aqui. Já imaginou vindo gêmeos? Tirei outros gêmeos de novo, cara? Igual o Giga. Aí é top demais, né, gente? Isso é louco, velho. E outra, gente. Meu inventário tá uma bagunça, cara. Mas eu prometo tá organizando meu inventário nem tanto, cara. Tá fácil de organizar. Agora do Spino, misericórdia. Vai dar trabalho, hein? Bom, o ovinho já tá pronto aqui, gente, ó. É só hatch, boa. Ih, só veio um. Mas olha, é um macho. Top, gente. Agora a gente tem um casal. É um macho e olha os status. 103 de dano e 104 de vida, velho. É perfeito esse cara, velho. Perfeito até demais. E outra. Além de perfeito, ele é casal com essa outra aqui, cara. E é um branco e um preto. Olha isso, velho. Cara, tem coisa melhor que isso, velho. Tá louco. Os bichos estão perfeitos, gente. Isso é louco, velho. Insano demais. E, ó. Não é por nada não, gente. Mas vem aqui, ó. Comportamento. Vamos ativar o acasalamento aqui já, ó. Ó. Que eu quero o ovinho de Spino Alpha, hein? Opa. Não, não, não. Ativei coisa errada. Aí. Aí, aí. Ativei coisa errada. Ativei coisa errada. Pega ela na Pokébola. Acho que na... Pega na Pokébola, ela desmancha. Eu acho que não, hein? Comportamento. Desativar a movimentação livre. Pronto. Aí. Desativei. Aí. Vagante lerdo. Alpha Spino Assal. Joga do lado aqui. E agora aqui, ó. Comportamento. Ativa acasalamento. Isso. E agora, gente, ó. Vamos gerar alguns ovinhos aqui de Spino. Que é pra gente garantir que a gente vai ter Spino aí pra valer, cara. Que a gente vai precisar desses alfas Spinos aí pra enfrentar certos tipos de bosses e outras criaturas depois. Beleza? Vai ser insano demais. Mas vamos fazer aqui os filhotitos. E olha, gente. É bem rapidinho, gente, ó. Já acasala aqui, ó. Ó. Puf! Já caiu um ovinho aqui de Spino pra gente, gente. Que coisa maravilhosa. E já tá acasalando. Muito top aqui. Pra gente já conseguir mais ovinhos de Spino Alpha aqui. Com facilidade. Agora a gente não precisa, ó. Como a gente já tem um topzera da balada. Pra que ir atrás demais, cara? Esse aqui tá insano. Não tem como a gente... Dificilmente a gente vai conseguir um melhor, tá? Muito dificilmente. Tem como? Tem. Mas essa aqui já tá top, cara. Top até demais, velho. E é isso. Agora a gente só precisa chocar uma Femme que tem os mesmos status desse. E, cara... Sucesso, mano. Sucesso. Então, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Próximo vídeo a gente vai tentar ir atrás do Giga que eu falei pra vocês. E, obviamente, vamos farmar com esse Spino topzera. Que, cara, vai ser insano, gente. Insano demais esses farms. Beleza? Então, galera. Valeu, falou. Fui, meninos. Não esquece o like, hein.